Oh, tô chegando hein, oh, que que é isso hein, oh, coisa louca hein Oh, tô chegando hein, oh, que que é isso hein, oh, coisa louca hein A química é louca, é paranormal, do além, do além Eu decifro seu corpo sem ter manual, vem que vem, vem que vem Te liguei, telefone, deu caixa postal, mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com teu visual, uau Você me fala que não, mas eu te provo que sim Você duvida se é bom, e eu te mostro no fim Eu sei que você me quer, garoto eu sinto no ar Só que você não aceita sem antes te tubiar, então Oh, tô chegando hein, oh, que que é isso hein, oh, coisa louca hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando hein, oh, que que é isso hein, oh, coisa louca hein Mas só de castigo vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de mim provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo menina vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo menina vai se apaixonar A química é louca, é paranormal Do além, do além Eu decifro seu corpo sem ter manual Vem que vem, vem que vem Te liguei, telefone, deu caixa postal Mas eu não me esquecia Eu fiquei balançado com teu visual Você me fala que não Mas eu te provo que sim Você duvida se é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garota, eu sinto no ar Só que você não aceita sem antes de dubiar Então, ó, tô chegando, hein Ó, que que isso, hein Ó, coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein Ó, que que isso, hein Ó, coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Mexe que mexe comigo Adoro o perigo de vir provocar Mexe que mexe comigo Mas só de castigo, menina, vai se apaixonar Mexe que mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo Mas só de castigo, menina, vai se apaixonar Ó, tô chegando, hein Ó, que que isso, hein Ó, coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein Ó, que que isso, hein Ó, coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar